Olha só o que a gente recebeu, uma carta do governo canadense. Ficou aqui, ó. Canaão! E o que tem nessa carta? Vamos ver. As entradas dos parques do Canadá. Aqui, ó. Entrada de graça em 2017, pra conhecer os parques canadenses. Por causa dos 150 anos de independência do Canadá. E aqui estão... Caralho, os cartões. Os cartões. Mostra pra gente. Que grossão. E aí, turminha. Beleza? Hoje a gente tá fazendo um vídeo extra, porque acabou de chegar aqui na nossa casa. Os cartões que dão entrada aos parques do Canadá, em motivo de comemoração ao aniversário. E aí, acabou de chegar aqui os dois. Mais uma carta, que tem inglês e francês. E todo o guia dos parques. O Jonas vai contar um pouquinho como que a gente conseguiu, né, esse cartão que veio do Canadá pra Brasil. Ó, esse é o mapa que tem todos os parques credenciados pelo governo esse ano. De todas as províncias. São, sei lá quantos, mais de 60 parques, não sei. E por causa da independência, vamos dizer, do Canadá, que comemora esse ano de 2017, de 150 anos, eles fizeram isso. Eles dão os cartões de graça pras pessoas. E elas podem entrar de graça em todos esses parques credenciados até o final desse ano. E como a gente vai pra Toronto e a gente também quer aproveitar várias atrações de graça, a gente resolveu fazer essa inscrição no site. E no site a gente pediu no dia 17 de fevereiro. A gente pensou, bem, se chegar no Brasil, vai chegar muito tarde. Porque, né, é uma carta do exterior e tudo mais, Correios. E no final chegou hoje, dia 20 de março, quer dizer, pouco mais de um mês depois. E 50 dias antes da nossa viagem. Exato. E a gente tava com medo que ele não chegasse no Brasil, enfim, porque como no site não tinha essa informação de que eles mandavam pro Brasil, a gente ficou meio em dúvida, mas resolveu arriscar. E aí a gente vai deixar aqui na descrição o link, o link do site lá do governo, pra vocês também se inscreverem. E se você tá no Canadá, você pode solicitar. Ele demora, eu já vi gente falando que demora em média também um mês pra chegar no Canadá. E você solicita e pode começar a usar ele imediatamente. É válido lembrar se você, por exemplo, tá no Brasil ainda e vai viajar daqui uns 50 dias, quer dizer, dá pra pedir tranquilamente porque o nosso chegou em um mês, né? Agora, se você já tá com a sua data em cima da viagem e tudo mais, você pode colocar o endereço da escola que você vai estudar, por exemplo. E pede, avisa o diretor da escola, o gerente da escola, que vai chegar esse cartão e que você vai pegar quando chegar no Canadá. Mas cada cartão é válido pra família, né? Exato, no site tem todas as informações, tem cartão que vale pra família inteira, que agrupa 4, 5 pessoas e daí não é necessário cada um fazer um cartão. A gente fez o nosso cadastro no www.pc.gc.ca, que é Parques Canadenses, né? Nesse site tem um link que manda lá pra esse outro site que você faz a inscrição. E o Leandro que fez a inscrição, foi fácil, Leandro? Foi tranquilo de fazer, são informações básicas. E aí você preenche e depois recebe... É como se você fizesse um pedido no site e o pedido não tem custo algum. No fim, aparece... Zero reais, né? Aparece lá na conta, zero dólar, e aí você recebe no e-mail uma confirmação e pronto, a partir dali é só aguardar chegar na sua casa. E aí foi uma surpresa, porque como eu disse, a gente não estava esperando e acabou chegando mesmo. E aí fica a dica pra você que vai viajar esse ano pro Canadá Faça, porque no próprio site tem uma lista com todos os parques lá, você descobre qual parque você pode visitar, e aí entrando de graça, né? Leandro, pega ali o cartão. E o mais legal de tudo é que como é um cartão de comemoração, você vai ficar com uma lembrança pro resto da tua vida, porque você pode botar no carro, né? Exato. Ele tem essa partezinha aqui pra colocar no carro. E ele não é um cartão muito resistente, ele é um cartão de um papel molinho, então tem que tomar cuidado, mas... Só que cada cartão ele tem um código diferente. É, atrás tem um código de barras, e aí provavelmente pra entrar no parque deve passar esse código, enfim. E ele é assim, com o símbolo do... Cara, isso é muito legal, você vai economizar e você vai ter baita presente, num ano baita especial pro Canadá, e mais uma dica do bilhete duplo. Então tá, então se inscreva no nosso canal, curta, comente, e se você tiver alguma dúvida referente a isso, manda pra gente que a gente pode te ajudar com isso. Não esqueça das nossas redes sociais. Tchau!